O que é o meu amor? Já logo nos meus braços eu não posso resistir Depois daquele beijo você me despertou Abraçar seu corpo lindo e poder fazer amor Seus cabelos me encantam, seu olhar é enfeitiçador Você, meu xodozinho, tá me matando de dor Você me ama e se vai, é uma paixão de louco E o vazio que vem depois me detona de sufoco Você me ama e se vai, é uma paixão de louco O vazio que vem depois me detona de sufoco Seus carinhos são fingidos, seus carinhos são fingidos Você jude a de mim, já virá obsessão De você eu vivo a de mim, já virá obsessão E você eu vivo aqui